As viaturas seguem em comboio para dar início a operação de combate às facções criminosas que atuam na região. Os policiais da Paraíba dão início a uma incursão pela mata fechada. Será que é uma área de mangue, policial? Essa área aqui já é a área do mangue, né? Então, muito possivelmente, se eles se baterem com a guardição lá, eles vão correr para esse lado aqui. Por isso que o cerco foi feito por aqui. Vamos fazer o cerco por aqui pelo mangue, para caso se deparem lá para as guardições que foram no local. Onde já foi visto pelo drone, né? Já tem policial expulsionado por aqui, quanto pelo outro lado. A convenção dos caras sempre é feita aqui, entendeu? Esse local aqui é onde eles fazem uma convenção. Para evitar que os ataques venham por dentro do teu rio. Os ataques pela mão que são feitos por essas canoazinhas aí. Os caras pegam essas canoazinhas, viu? Quando as forças da polícia são percebidas, começa um intenso tiroteio. Tiro, tiro! Tiro! É tiro, policial? É, é tiro. Troca de tiro. Rodelo, nesse momento, os policiais fazendo o cerco aqui, foram recebidos a tiros. Por membros da facção. Tiro! 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 Tiro, policial. Troca de tiro. A equipe está indo lá na linha de frente. Vários tiros, né, policial? Vamos lá com a cautela. Os bandidos que atiraram contra os policiais conseguem escapar pelo mangue. Atiraram aqui contra a equipe? O pessoal que fica na contenção, Geralmente, efetua os disparos e correm para o interior desse mangue aqui. Essa parte de mangue. Uma das nossas equipes está aqui dentro. Mas, logicamente, a progressão fica muito dificilizada. Devido à maré que já está enchendo. E também a localidade, muito escura, né? A equipe chegou, eles atiraram e fugiram para o mangue. Muito provavelmente. Atiram e efetua. E aí, já corre para dentro do mangue. Ó, acho que tem gente ali, hein? Tá caro. Pessoal muito. Cautela, hein? É, Lordeló, aqui é uma região onde há uma contenção muito forte, né? Sobretudo nessa parte do mangue, né? Para que a facção rival não consiga chegar até esse território. E, como você viu, quando a gente chegou, né? Os policiais chegaram. A contenção efetua alguns disparos, mas, rapidamente, eles entram no mangue porque eles sabem dessa vantagem, vamos dizer assim, em relação aos policiais. Mas, nós temos uma segunda informação de que uma pessoa que faz parte dessa facção criminosa está traficando drogas em um outro ponto. E nós vamos até lá para a gente fazer essa averiguação. Nós estamos no Jacaré, né? E, durante uma abordagem, nós abordamos aqui a senhora... Ela está no regime semiaberto. Ela já tem uma condenação por tráfico de drogas. Deveria estar recolhida na residência, mas ela se encontrava num bar. Então, nós vamos seguir até a casa dela, vamos pegar os documentos dela para poder conduzi-la até o presídio feminino, né? Para que ela retorne aí para o regime fechado. Essa casa passa a ser alvo da atenção dos policiais. Agora vão ser feitas as buscas, policial, é isso? Exatamente. Olha, Lordelo, o cachorro já está aqui. Canil da Polícia Militar, aqui na Paraíba. Vamos ver se consegue localizar algum entorpecente. Tem que verificar tudo, né, policial? Tem que verificar tudo, né? É porque não está na crema de regime, né? O canil, eu acho que o cachorro está indicando alguma coisa. Indicou? Indicou? Essa bolinha, por que é dada para o cachorro, policial? É porque é o brinquedo dela, né? Ou seja, quando ela acha o próprio assento, em esse caso aí, provavelmente deve ser droga, aí o policial já solta aí o brinquedo, porque na verdade ela está procurando o brinquedo, né? Ela não está procurando a droga. E quando ela acha a droga, ela ganha o brinquedo como um prêmio. Exatamente, e aqui a gente está vendo que ela realmente achou a droga, né? E é um cheiro forte, né, policial? É o cheiro, você vê que o cheiro é muito característico, né? Aqui, vamos dar uma olhada aqui. Quantidade considerável de droga, né, policial? Quantidade considerável, né? Tijolo de maconha. Tijolo de maconha, né? Outros aqui, ó. Porções aqui já prontas para venda, né? Uma balança de precisão. Mais de droga. Aqui é maconha que tem, né, policial? Aqui aparentemente tudo aqui é maconha, né? Aparentemente maconha. É uma apreensão significativa para a Polícia Militar da Paraíba, né, comandante? Com certeza, né? Você está tirando aí um traficante da rua, né? Como você viu, ela já foi presa por tráfico de drogas. Teve aí a oportunidade de voltar para as ruas e ter uma nova vida, mas infelizmente voltou aqui para o mundo do crime, né? E aí está sendo presa mais uma vez. Agora não só pela quebra de regime, né? Nós estaríamos conduzindo pela quebra de regime, né? Mas aqui, na casa dela, a gente encontrou essa quantidade de drogas aí. Que crime que a senhora comenteu? Tráfico. Foi presa por tráfico? E o horário de você ficar na rua, qual que é o horário? Máximo, limite? Até 10 horas. Você tem até as 10 da noite. Agora que horas são? 11, acho que eram umas 11 e pouca. Então você descumpriu uma ordem judicial? Mas foi a primeira vez, eu só vivo aqui dentro, eu não saio para campo nenhum. Você chegou a ficar presa? Fiquei 3 meses, 14 dias. E aí a justiça te liberou para cumprir essa medida, ficando em casa até as 10 horas da noite? Uhum. Você sempre descumpre essa ordem judicial? Não. Não, só para mim, do meu trabalho, para casa, dia sim, dia não, do trabalho. Só hoje que você descumpriu? Sim. Você que abordou a policial, ela? Então, nós abordamos pela situação do som alto e aí a gente, visto a quebra de regime, a gente solicitou a entrada na residência e no local foi encontrado o entorpecente. já em certa quantidade e já pronta para comercialização, bem como a considerável quantidade de dinheiro. Você foi presa por tráfico de drogas e continua traficando? Não, sim, eu nem ia traficar, não. Eu guardei isso aí só, mas eu não ia não. Mas só que foi encontrado aí, não tem como uma pessoa dizer que não é da pessoa. A droga você assume que é sua? Ou seja, você descumpriu a ordem judicial de ficar na rua até mais tarde e agora vendendo droga? Continua na vida do crime? Você já passou uma vez pela cadeia? Já. O que você acha que te espera lá dentro? Não imagino. Você tem familiares? Eu tenho uma filha. Sua filha tem quantos anos? 21. Ela sabe que você está na vida do crime? Não. É, policial, a história é sempre a mesma, né? A legislação branda solta, dá uma oportunidade e volta a cometer crime novamente, né? É, exatamente. Ela estava também me falando, segundo ela, que estaria vendendo esse entorpecente para poder fazer uma cirurgia na coluna, não é isso que você estava falando, mulher? Não. Infelizmente, né? Passou aí três meses no presídio, cumprindo pena já pelo tráfico de drogas e agora aí uma certa quantidade de drogas aí a recalcula de cerca de 800 gramas. Você não sabia que tinha droga na casa dela? Não, eu sabia que ela já tinha saído dessa vida, né? É. Porque ela estava traficando, não. Você sabia que ela... Eu estava trabalhando normal, indo para o ***, eu trabalhava tudo normal, mas ela estava traficando, não. Ela falava para mim que queria sair dessa vida, entendeu? Ela dizia para mim, eu não quero mais viver, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando porque eu quero pagar minha cirurgia, né? Essa cirurgia que você quer fazer. A gente estava vendendo a droga, vou falar assim. A cirurgia, ela está prestando a cirurgia. Cirurgia do quê? Foi. Entendeu? Ela estava prestando a cirurgia para fazer. Cirurgia de quê? Cirurgia de quê, mas... Ela sabe que a cirurgia é dela. Que cirurgia que é, senhora? Da minha cor, né? Pois. Mas trabalhar, pode procurar o patrão dela lá, o patrão dela lá, tem boa referência lá, entendeu? Ela estava vendendo droga, então, para levantar dinheiro para fazer a cirurgia? Não, não estou falando que ela estava vendendo droga. Não foi ela que disse. Ela que falou, foi ela. Apoio pronto, eu não falei. Foi você que assumiu, né? Estava descumprindo a ordem judicial, né? Hoje é descumprido, porque eu fui na frente da casa. Foi, estava aqui, eu moro aqui, ali. E agora a situação da sua irmã presa? O que você vai visitar lá na cadeia? Com certeza. Vou dar apoio a ela, assim, que a minha família, eu vou dar sim. A traficante reincidente será levada para a cadeia novamente. Tá do outro lado? Mágo, tá do outro lado, Mágo. Você não vai te ver. Vai ficar com saudade do seu cachorro? Hein, senhora? Sofia. Belinho, seu cachorro de estimação, se despede da dona. O animal ficará um bom tempo sem ver sua tutora, que vai passar uma temporada atrás das grades. O animal ficará um bom tempo sem ver sua tutora. Transcrição e Legendas Pedro Negri